Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Ô papai, pega pra cima que é soror de novo É porta aberta, aí mulher dançando, poeira levantando no som da caminhonete Olha que é porta aberta, aí mulher dançando, poeira levantando no som da caminhonete Eu tô no meio do piseiro, dançando e comendo água, mulher tá me ligando, quer saber